Pessoal, quando eu chamar os MCs, eu quero muito barulho. Filma no Jarradão. Tá ligado? Família, o primeiro MC... Deixa eu ter o costume de fazer isso, mas eu vou fazer hoje. O primeiro MC que eu vou chamar, mano... O cara ganhou a melhor rima da temporada nas duas temporadas, tá ligado? Esse maluco tem quatro títulos do Ana Rosa. E além disso, ele é um girassol no campo de rosas, caralho! Ai! Fala pra cá! Barreiro! Vai enfrentar ele, família! Nada mais, nada menos do que o octacampeão! Ai! Atual campeão! Ai! Maior campeão de 2021! Ai! Fala pra cá! Croi! Um fora, família, os dois aqui, ó! Um, 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 um! Tá batalhando aqui, mano? Ai, a batalha tá 99 a 99, hein? Simpatia agora! Mas é que eu sou ruim, cara! Quando eu boto a frente na cabeça... Não, o que que mais? Relaxa! Eu vou, né? Nossa! Tá bom! Tá louco? Ninguém ligou a minha frente aqui, ó! Não! Não! Como é que começa, família? 40 segundos! 40 segundos! Ah! Tá ligado, família? Muita atenção, mano! Muita atenção! Levanta a mão, levanta a mão! Tá ligado! Matei um flash a mão! A mão pra cima, Geraldo! Mão pra cima, Geraldo! Mão pra cima, mão pra cima! É um discípulo, cabuloso, quase não vai cabuloso Isso é batalha, isso é batalha Eu tenho dois, eu me tiro, mas é tão perigoso Isso é batalha, isso é batalha Eu tenho um, um, um Pelo caralho, pelo caralho Pelo caralho, pô 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 Você fala de amor, a gente já percebeu E toda vez que você diz que é luz, parece que me enxergam como um breu Só que o tempo é professor, e pra mim ele foi professor Percebi depois de um tempo que dentro de mim ainda existe amor Só que esses dias eu fiz várias fitas na minha vida E várias coisas na batida, coisa perdida e coisa vencida Aqui, tipo eu aqui, fazendo de improviso Vaiado lá na aldeia, mana rosa aplaudido Foi aí que eu percebi que eu amo sim senhor Só que eu mais odeio ódio do que eu amo amor Ou seja, eu percebi ódio no meu coração Porque a multidão é monstro, sem rosto e sem coração Eu sei que a gente já conversou sobre isso Eu falei que eu mostrar os meus dentes não tem que ofuscar o seu sorriso Quando eu falo que eu sou abençoado Quando eu falo que eu sou predestinado Não é pra você se sentir escuro É pra você se sentir iluminado Vai entender Jamais vou querer que você seja o breu Eu quero que você seja a mesma fita que eu É isso, eu também quero que você olhe e que você acredita Quando eu falo sobre amor É que você entenda que você também ama alguma fita Até pra sentir ódio por ódio Você tem que amar alguma parada Até pra odiar os coxinha na quebra Você tem que amar sua quebrada Tá entendendo? Pra odiar os guardinha na linha e pular as catraca Você tem que amar a plateia, o baweb e as batalhas Por hora de quem começou, barulho pro CROI Exatamente, tá ligado? Palminha, não gostou? Palminha Diferentemente, Barreto 1x0 Barreto, tudo que faz! 5 milhões? 5 milhões, cara Vira a bagunça Vira a bagunça Vai ligar, família Vai quitar 1 milhão a cada 10 minutos Tá doideira Levanta a mão Levanta a mão Pega a mão Levanta a mão Pega a mão Pega a mão Vou logo puxar o grito, hein Puxa Vem, vem Vou 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 Atingimos 5 milhões numa batalha tabulosa Na onde que vocês são? Batalha do Ana Rosa 5 milhões numa batalha versifrosa Na onde que vocês são? Batalha do Ana Rosa Vou 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 Ó Ó Ó Igual eu falei 3, 2, 1, rima Yeah Yeah Como eu tinha falado, pra odiar algo, você tem que ter amor por alguma fita Quando eu falo que eu amo, eu sinto ódio por algo, você acredita? E quando eu falo sobre amar as batalhas, sobre amar o baweb É que eu me sinto confortável no Ana Rosa pra poder fazer o meu rap Se a mesa tá linda, a comida tá quentinha, cê sente o calor Não é porque o ingrediente é perfeito, é porque ela foi preparada com amor Então se eu tô aqui e me sinto acolhido e agradável É porque eu sei que é muito mais da plateia eu me sinto confortável É porque a câmera tá sendo filmada e isso é com amor É porque o EZ tá segurando a caixinha e se sentindo trabalhador É porque todo mundo tá aqui e o baweb tem a mente criativa É porque quem tá no TikTok ama e a sereia ainda se sente viva Realmente, tem tudo isso no coração Só que às vezes só sai pensando assim, aquele que foi campeão Por isso agora eu falo, mano, eu sou o ódio do meu aliado Não o amor do que tá rindo, mano, mas tem um ódio que não foi sorteado Tá entendendo, parceiro? Por isso a missão já falha Aí você deu o baweb, eu odeio a caixinha, o guardinha e também a batalha Mano, você entende? De verdade, mano, não me rendo De verdade, mano, eu vou pra frente Com você todo dia aprendo Mesmo você sendo diferente Ai, Barreto, eu te olho Só que, mano, eu faço o meu trabalho Fora se o amor ou o ódio Eu faço isso e não me atrapalho Fora se o amor e o ódio Eu só tô fazendo o meu trabalho Tanto, mano, que eu te amo Só que eu vou te bater pra caralho Por isso agora eu improviso Eu não amo e não adeio demais Aprendi a nunca mais defender disso Terceiro! 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 Seis voltas de duas rimas Entendeu? Tá ligado, família? Seis voltas Muita atenção Volta por volta Entendeu? E levanta a mão que é o último round dessa quinta-feira, caralho Entendeu? Bora, família Marcha! É o Niu? Mano, eu não sei o que dizer Tá certo Entendeu, cara? É Sem tudo que eu não tenho mais É isso Uou! 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 MC, de Angolivre na busca da casa grande O que vocês querem ver? Sangue! É serenoriana, marcar o retorno do império a gente O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 É ele, caralho! É ele, caralho! É os caralhos, caralho! Pô, pô, pô! Uou! Deu pra aprender Agora, mano, cê vai ver Que a subida é necessária Mas cê vai sentir o gosto de descer E é por isso que cê vai perder Sem maldade não dá pra você Eu vou te bater e te mostrar o ódio O que eu aprendi com você Uou! 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 Aonde existe a fama Vai existe calçada Se tem um condomínio rico Miséria e quebrada Esse é o contraste Tá entendendo? É criativa Já não sinto mais sede Isso é fonte d'água cita Uou! Mas aí você deu falha Então por que bebeu a água antes da batalha Ou seja parceiro Ignora a água que bebeu Chuta a água que bebeu E cospe o prato que comeu Tá vendo? Só pra ganhar uma batalha Minha função é juntar o que você atrapalha Tá vendo? Por isso eu sou inteligente Arrumando o local Bagunçando a sua mesa Não sei Porque eu vim da quebrada Não bagunça a minha mente Você não arrumou nada Você que fez assim Na batalha parceiro A minha reação Foi pelo que fez primeiro Pelo que eu fiz primeiro Por isso que eu mostro a linha Quer dizer que sua ação Só existe depois da minha Tá entendendo? Por isso Que eu faço hip hop Igual o Emicida Quer fazer clima? Primeiro me ligue Perguntas e explode Olha que papilão Decorou essa aí E a prova é o magrão Ou seja Agora eu sinto o Ariel no balde Não vende chuto-plode Que nós chega e chuta o balde E tá falando? Em que momento isso eu decorei? Olha na minha retina Você é rei Também sou rei Sabe por que que agora Você perde pro Barreto É o Jesus Black Que você entrando o pecado De outro jeito Os negros Demorou Só que agora eu ecoo Eu aprendi com você Por isso hoje eu não morro Aprendi meu parceiro Nós é estilo cachorro Aprendi rei do perdão Você pecou Mas te perdoo Barulho Para quem gostou das vilas de Barreto Boa! Diferentemente, barulho para a Croix! Barreto, feita campeã dona Honda! É, família! É um bagulho! Barulho para o Croix também, cara! Duas finais! Bora, Barretinho, só tô frio! Rapidão, só vocês vão embora, certo? Obrigado pela presença, rapaziada! Obrigado pelos olhares, certo? Mais uma quinta continuida! Mais um dia de trabalho! É, eu não quero pegar o atalho! Se cê saiu da sua casa, isso tem que ter um propósito! É, geral aqui fazendo o seu depósito! Eu não falo sobre o pix ou a chave do seu banco! É, às vezes eu sou errado, às vezes sou santo! Mas eu espero que tenha gostado da batalha! Não falo dos melhores momentos, mas sim da falha! Pois ela também compõe o final da obra! E erros, falhas, isso eu tenho de sobra! Por isso eu faço rima! E ela é improvisada! Mesmo borrada, a arte está finalizada! E o erro ainda compõe! É, todos os detalhes parecem um som! Mas isso é só um tristalho e a boca seca! E nem sei como eu ainda posso rimar! Sobre uma sede que eu ainda tento saciar! Mesmo falando que eu bebo fonte de água viva! Às vezes minha mente não tá criativa! Às vezes ela tá baixo, ela tá no limbo! E eu sei que eu sou sujo, por isso que eu me limpo todo dia! É, nos quinze ou nos vinte! Se eu pequei no segundo passado, me arrependo no segundo seguinte! Eu sei que eu canso, grito, mas também sou o meu próprio ouvinte! Então se escute! É pra se escutar! E eu nem sei se faz sentido o que eu falei! O perder é necessário pra ganhar! Ser bobo da corte e plebe é o que me torna um rei! É tipo... José do Egito! Fui que primeiro eu vou chorar, ninguém vai escutar meus gritos! Mas eu tive um sonho, e esse sonho não é o fim! Os que me humilharam, eles vão se prostrar pra mim! Eu sei que isso requer paciência, resiliência, inteligência! É sobre você tá cheio de trapo, com roupas rasgadas, chinelo sujo! E mesmo assim amar sua aparência! É a vida que eu falei pra Levinsky da sensação! Eu tô com a folha aqui, isso não me faz campeão! Ser campeão é somente a consequência! Eu nem sei se faz sentido, isso é resiliência e obrigado! Eu sei que às vezes aluno, às vezes sou animado, às vezes um cara chuco! Mas volte com segurança, com amor e esperança! E repare todos os dias o interior e a criança que habita dentro de você! E a vontade esmai que encheram! E é por isso que eu que mude palmeiras até essa quera! É necessário você se cuidar! E só de tá aqui eu sei que isso vai te ajudar! Me dou muito obrigado pessoal! Pra quem fica pra resenha eu dou oi, pra quem vai eu só dou tchau! Certo? É desse jeito, é nesse speak! Barreto tá do lado, shake, bosta o maraguilha!